o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está criando rodas por white rapaziada exatamente isso a galera vem me pedindo bastante irmão traz aí umas paradas da hora em como criar uns carros as coro umas rodas e tal e bom então vamos lá vamos começar aqui galera criando rodas por white então vamos lá eu estava pedindo bastante como que cria uma roda por white então né essa pelo menos é a única forma que eu conheço se alguém tiver uma melhor mais top manda nos comentários que nós grava fechou então vamos lá pessoal aqui é o seguinte a gente vai ter que pegar um carro ele é um carro raro sim obviamente é um carro raro porque ele já vem com essas rodas por white e a gente vai fazer um glitch aí para mandar essas rodas para um outro carro lá que é um carro da benny a gente vai jogar esse mod de um outro carro vai ser um bagulho muito top tá bem fácil muito fácil de fazer solo tá bom então galera aqui é o seguinte o que a gente vai fazer aqui ó primeira coisa que a gente vai precisar comprar um carro aqui é específico na sanandras que a sandking tá bom a gente vai ter que achar uma sandking com rodas por white na rua tá bom ela não é com roda benny mas não vai mandar a tunagem dessa sandking para um carro da benny e aí galera a gente vai colocar uma roda que a gente quiser da benny por white mod não marcado é por white mesmo tá bom então vamos lá aqui galera essas duas sandking aqui ó qualquer uma dessas duas vai gastar o que é 38 mil 45 mil ali qualquer vai pegar mais barata eu comprei essa mais barata aqui ó a marronzinha de 38 ali beleza então é o seguinte compre ela através dessa que você comprar a gente vai fazer o respawn de aparecer a que a gente precisa aqui na rua tá bom é bem nesse local aqui beleza tem um alô santos aqui bem em frente a salô santos do outro lado tem uma loja de roupa então a gente vai pegar vamos ficar fazendo esse trajeto que a gente vem até aqui não apareceu a gente sobe aqui e sobe vem da volta desce passa na los santos não apareceu carro e tal tá bom o horário galera é das sete até as cinco horas da tarde até das sete até as até as 17 tá bom então vamos lá vou pegar minha sandking aqui vou deixar o celular aí levantado para vocês verem o horário aí tá bom que é sem corte tá bom então vem vamos nessa rua de terra aqui ali do lado tem um presídio não vou nem cortar o vídeo galera é muito fácil de fazer aparecer essa sandking aqui que é um carro sim é um carro raro sim com rodas por white creio eu que nem tanta gente sabe né então agora você pode criar o seu próprio carro mod com rodas por white beleza e bene tá bom e bene vocês vai ver todo o tutorial aí tá vem subiu voltei ali até aquela esquina beleza quando tiver chegando aqui galera vem diminuindo bem diminuindo bastante diminui diminui olha lá galera apareceu azul tá bom apareceu azul isso é uma forma de garma grana também tá bom essa sandking aqui ela vale uns 14 a 15 mil mais ou menos aí eu não lembro o valor não é essa sandking essa aqui também é uma sandking top tá bom galera mas não é essa que a gente quer é uma amarela com rodas brancas né puro white a roda dessa sandking beleza então não apareceu vamos voltar aqui tá bom pega a estrada aqui de terra vamos subir aqui tranquilamente chegou ali na travessa ali em cima a gente já pode voltar tá bom ó essa subidinha aqui então aqui tá ótimo aqui dá um cavalo de pau aqui ó beleza aqui ó aqui agora a gente já pode ir na moral tá bom galera desce aqui ó quando virar a esquina ali ó já pode ir no na moral beleza vai bem devagarzinho aqui para forçar o respawn da sandking beleza então aparece do horário das 7 às 5 da tarde tá bom e olha lá galera respawnou tá bom amarela com rodas puro white beleza não é ainda roda bene tá bom vocês vai ver como a gente vai fazer todo o trâmite aí tá bom então essa é a sandking que a gente quer isso é uma forma de ganhar dinheiro também pra galera que quiser ganhar um dinheirinho tá começando GTA isso é uma forma boa tá bom olha aí galera roda puro white beleza não é bene ainda mas a gente vai fazer essas rodas virar rodas bene vocês vai ver então segue o tutorial comigo arrebenta no botão de like aí o pedido tá aí tá aceito aí o pedido da galera que tava pedindo bastante tem mais novidade aí é só vocês pedirem pra mim aí beleza então vamos lá galera beleza então já tô voltando aqui tô aqui na arena o que que eu fiz pessoal nesse intervalo aí eu deixei minha restauração no bunker tá bom fecheio é mudei de sessão nasci no bunker e vim pra dentro do da arena beleza pessoal tem que fazer esse procedimento aí tá bom então o que que a gente vai fazer galera a gente vai jogar a sandking com rodas puro white num carro da bene porque assim galera eu coloco eu coloco a roda que eu quiser e ele acaba se transformando sim em um carro mod ai mano mas não tem vidro não tem cor não tem placa pô galera mas é o seguinte vamos pensar vamos pensar no geral nem todo mundo tem os esquema tem os carros e pá e sim se é um carro com roda puro white é um carro mod não é um carro pô monstrão mas não deixa de ser um carro mod tá certo então ele é um carro mod sim se a gente jogar a tonagem da sandking para o carro da bene vira né já é uma puro white aqui ó não é não marcada vou mostrar pra vocês vai virar um carro mod sim não vai ser um full 100% mas vai ser um carro mod sim e é muito bacana a galera tava querendo então tá aí vou mostrar o método pra vocês beleza então pegue qualquer carro da bene irmã não sei nem que que é bene tô chegando agora no canal aí tô de toca então tá vem aqui na internet no seu celular vem aqui ó viagens e transportes vai vir aqui bene tá bom estoque beleza e vai escolher qualquer veículo desse aqui qualquer um só que todos eles têm uma melhoria a fazer tá bom galera um exemplo aqui ó eu eu usei o lg rh8 ele é um carro gratuito quando a gente faz ele bene tá vendo é que é normal quando a gente fizer ele bene ele vira o lg retrô personalizado tá bom mas aí vai gastar uma graninha beleza mas pode ser qualquer outro que dá pra mudar as rodas e aí a gente vai pensar aí depois que a gente transformar ele num com roda por white a gente pode jogar o mod dele em qualquer outro carro e aí vai ficar show tá certo então vamos lá vamos usar aqui tá bom galera é quanto isso vou fazer o seguinte eu vou comprar um carrinho aqui pra mim jogar a tonagem dele pra outro carro tá bom fazer um exemplo aqui vamos jogar é no corcinha tá bom vamos jogar no corcinha aí uma tonagem é tá bem tá bom jogar aqui ó vamos comprar o corcinha a oficina da arena beleza então vamos lá agora a gente pega a nossa fagio como falei pra vocês aí vamos usar a nossa fagio já passaram também na lojinha de conveniência lá comprar umas bizuais lá que é mais ela é melhor para poder derrubar fagio né então comprou beleza vem aqui desse lado tá bom galera vai vir aqui ó inventário lanche vai vir aqui ó bizuizer aí bebe uma já aproveita para molhar as palavras beleza bebe mais uma tá com sede ainda né e toma uma coca cola para não bater a brisa muito rápido tá certo é três aqui é o suficiente tá bom que a gente vai fazer agora vai vir qualquer ação aqui ó encosta desse lado faz ação andando para frente ó faz ação andando para frente e se der certo cai de primeira se não der certo volta ali derruba de novo até né a fagio cair tá bom galera passou por cima das garrafas de tudo e não caiu então vamos tentar de novo tá bom vamos tentar de novo vim desse lado aqui agora vamos ver se agora cai beleza o miserável pulou tranquilo nesse lado agora vamos ver se agora cai caiu show de bola vamos chutar ela até ali a entrada aqui da da oficina não é para colocar muito lá para o fundo mas tem que passar dessa faixa aqui tá bom pessoal coloca muito lá no canto não tá bom tá bom tá levanta beleza deixa ela assim e vamos pegar o nosso carrinho aí galera da bene para a gente é passar por cima dela e jogar ela dentro da oficina para poder dar opção de retornar ela tem que ser desse jeito tá bom ó se deu seta para a direita aqui é porque a posição da fagio vocês colocou deu certo a chegou aqui não deu seta para a direita porque a fagio está muito ainda está muito dentro da oficina ainda tem que jogar um pouquinho mais para trás tá bom ó capotou minha fagio lá vamos ver vamos sair aqui tá bom ó deu certo galera ó jogou bastante para dentro ó que show agora levanta vai dar opção de seta para a esquerda a gente retorna aí agora vai dar para colocar o carro tá bom a fagio é só uma base para poder fazer né a omerger entre os carros beleza então a gente vai vir aqui agora na sandking vamos rezar ali para que a sandking não capote o nosso hélice de retro que está lá dentro tá bom se acabar capotando o hélice de retro galera aí vai ter que fazer o procedimento da fagio de novo tá bom se capotar a sandking beleza de boa tá certo tomara que não capote não capota não capota vai ah miserável então tá capotou eu beleza então clica aqui para sair da oficina tá bom aí vai voltar a sandking aí nós tá o que não pode capotar é aquele carro lá poder até pode né mano mas vamos ter que fazer o procedimento ali de da fagio de novo né não é difícil nem nada mas vamos ó aí show de bola pronto descida aqui já acessou a mecânica do carro né automaticamente quando a gente dá a seta para a direita já acessou a mecânica do carro a gente vai vir aqui vamos ver se tem um convite aqui de sessão ó tem aqui do gerald vamos usar ele dá um clique ó clicou tá um clique para aceitar o convite agora segura start ou option se tiver no ps4 solta e clica no convite tá bom escutou o clique abriu o menu de pausa e deu certo beleza então vamos lá ó ó deu certo vem aqui uma setinha para o lado um dois três vai fechar rapidamente o menu de pausa e seta para a esquerda tá rapidão fechou o menu de pausa e seta para a esquerda beleza vamos lá ó fechei seta para a esquerda foi puxado muito rápido para o serviço tá bom vamos sair creio eu que não deu certo ah ó não deu certo vamos de novo o povo pera de deu certo vamos esperar aqui mais um pouquinho vamos vir aqui em amigos vamos esperar carregar tudo ali ó para aparecer os amigos ali beleza agora vou fechar e seta para a esquerda rapidão aí molecada lá ó pegou a tunagem da sandking no lg retrô beleza show de bola agora pessoal que a gente vai fazer ó vai entrar dentro dele tá bom molecada puro white aí nas rodas certo puro white nas rodas aí pessoal tava pedindo bastante se vocês querem se vocês querem que eu trago outro tipo de cor aí tá eu sei de um outro carro aí também que bacana tá que é puro red puro vermelho nas rodas tá bom então vamos lá ó vou vir aqui agora é na parte de de roda beleza para cara ó roda vou vir aqui ó tipo de roda vem aqui ó galera ó tá bem né aqui que o pessoal curte demais essa aqui ó o pessoal gosta da palito né ou da palito irmão ó pode escolher várias outras ó vamos colocar palito que é a mais famosa de todas é a clean palito ó lá ó puro white tá bom deixa eu voltar aqui né agora vamos vir pneus melhoria do pneu opa melhoria não design do pneu e a gente coloca a faixinha branca tá bom galera olha aí ó que show tá bom deixa eu sair do carro para de andar com o carro miserável tá bom galera olha aqui agora eu vou mostrar a cor pra vocês tá vendo ó ó que show de bola puro white nas rodas molecada tá ai mano não é mod então tá boca aberta vem aqui ó cor de roda aí galera não tá marcado nada não tá marcado nada quando quando tá arriscado que o pessoal fala tá arriscado é porque tá selecionado alguma cor se não tá selecionado nenhuma cor é mod sim é puro white sim tá bom galera tá aí ó agora vamos jogar o mod desse carro em outro carro então vamos lá então agora vamos guardar sandking a sandking já fez o papel dela valeu sandking forte abraço fechou topzera vamos retornar ela aqui certinha pra esquerda tá bom e agora vamos jogar as rodas desse carro da bene que é o nosso hélice tá bom nenhum carro que não é bene tá bom aí fica modzera mesmo por que por que o mod do carro galera pra quem não entende isso aqui eu sei que muita gente já sabe mas eu não ensino só pra quem sabe eu ensino pra quem não sabe tá certo então vamos vir aqui ó com esse carro que não é da bene então esse carro ele não tem como colocar aquelas rodas que eu acabei de colocar ali no no hélice retro que eu tenho ali então eu vou colocar umas rodas que não pode ser colocado nesse carrinho que eu tô entrando agora e eu vou colocar roda puro white ainda tá certo então eu vou entrar no meu carro aqui que eu acabei de criar show de bola vou dar uma setinha pra direita aqui ó uma setinha pra direita agora posso sair vou entrar no corcinha beleza e vou mandar o mod pra esse carro que não pode ter aquelas rodas que tem ali naquele hélice retro então ele virou mod duas vezes ele tá com a roda não é pra tá e ele tá com rodas puro white tá bom vamos vir aqui no celular agora ó mesmo esquema mesmo aqui no convite um clique né agora ficou um clique pra aceitar segura start só start clica no convite tá bom ó lá ó deu certo beleza vou vir aqui no menu pareceu os amigos já fecha rapidão seta pra esquerda ó não fui muito rápido não fui rápido o suficiente tranquilo isso acontece tá bom galera fui puxado pro serviço vamos de novo aqui ó de novo no esquema beleza vem aqui espero aparecer aqui escutei o estralinho apareceu pause deu certo fecha a seta pra esquerda ó lá ó lá molecada eita show de bola hein tá aí pessoal o pessoal tava me pedindo bastante aí então se vocês gostou gostei mano da hora traz uma outra cor de roda eu tenho um puro red ali que é um outro carro aí que a gente acha aí rarão também tá bom igual Sand King é um Sand King é um carro bem raro devido ter essas rodas puro white aí pra poder fazer beleza então se gostou mesmo gostei mano traz o puro red aí puro red eu quero puro red então vamos lá e aí pessoal dá pra jogar essa tonagem no bandito tá bom agora pra ficar da hora a gente vem olha eu não tenho um level galera se não ia deixar assim ó ó que show não consigo eu não tenho um level pra isso vou dar essa rebaixadinha aqui faz qualquer alteração tá bom e aí o forceira ficou show de bola deixa eu tirar esse bagulho do teto aqui deixa sem nenhum já era tá bom e tá aí molecada olha aí que da hora meu corcinha com rodas puro white palito da Ben aí ó criação completa isso é um carro mod sim tá bom então espero que vocês tenham gostado arrebentam o botão de like de verdade vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto teto teto